Fala meu craque, você sabe que muitas vezes na vida da gente, a gente vai perdendo força ao longo do caminho. A gente vai encontrando algumas dificuldades e na medida que a gente encontra algum impedimento, obstáculo, a gente vai se esvaziando. Uma vez eu estava fazendo uma viagem e na frente do meu carro tinha um caminhão e estava caindo muitos grãos daquele caminhão, daquela carreta. E eu fiquei pensando, falei, cara, da onde ele começou a viagem, aonde ele vai chegar, ele não vai chegar com o conteúdo todo dele, ele vai ter perdido muita coisa. Muita coisa vai ter virado comida de passarinho pelo caminho. E às vezes é bem isso que acontece com o nosso sonho, você começa cheio de alegria, cheio de energia, mas daí vai acontecendo algumas coisas no caminho que você vai deixando escapar a tua motivação, vai deixando escapar a tua alegria, vai deixando escapar a tua energia e daqui a pouco quando você chega no teu destino, você chega sem, você chega com a metade daquilo que você tinha. Daí sabe o que acontece? Você não chega com a força necessária, com o conteúdo necessário para poder, na hora da oportunidade aparecer, você está forte, você está com tudo que você precisa, com todas as armas que você tem, com todo o conteúdo que você necessita para poder vencer os obstáculos nos momentos difíceis. E é assim que muitos jovens chegam no momento decisivo das suas vidas e das suas carreiras, chegam vazios, saem cheio de casa, mas quando chegam lá na oportunidade, no momento decisivo da vida estão vazios, porque as decepções, as ilusões, as frustrações pelo caminho foram roubando o conteúdo deles, foram assaltando de alguma forma aquilo que está dentro do coração deles. Então, o nosso desafio como ser humano, como profissional, qual é? É você não deixar brechas no teu coração, na tua mente, que escapem a energia, que escapem o teu conteúdo, que escapem as tuas sementes, senão você vai fazer a tua viagem e você sai aqui da tua casa, até você chegar no teu destino final, você deixa escapar metade daquilo que você tem dentro de você. E daí quando você chega lá, você está vazio, né? Então pensem nisso na hora de você se deixar perder pelo caminho por causa das frustrações. Para você vencer no futebol, você precisa estar cheio, você precisa estar tomado de motivação, de alegria, de energia, de força, com todas as tuas armas. Se você não estiver com tudo isso, se você não estiver cheio, você não vai vencer. Você deixa escapar a energia porque você olha as dificuldades, você deixa escapar a energia por causa das frustrações que você teve, das críticas que você sofreu. E daí o que acontece é uma coisa muito normal e comum. Jovens que não alcançam, não realizam, não conseguem ter força para enfrentar o dia mau, o dia difícil. Porque estão vazios, chegaram vazios no dia D, no dia decisivo. Deixaram escapar toda a força, energia e motivação pelo caminho. E aí, quem é você nessa história? Você está cheio ou deixou escapar tudo pelo caminho? Pense nisso, que isso vai fazer muita diferença, tá bom? Não deixe então de curtir, de compartilhar, não deixe de fazer parte dessa comunidade viva aqui do YouTube. Se inscreve aqui no canal e faça parte de um curso que está revolucionando os jovens no Brasil e no mundo inteiro. Os jovens do mundo inteiro. Jovens que decidiram guardar tudo no coração. Jovens que decidiram fechar todas as brechas da sua vida e da sua mente para poder se conectar com o talento e explorar o talento com 100% de força. O link está aqui na descrição desse vídeo. Não deixe de clicar e fazer parte, porque o mundo do futebol tem um tempo. Se você deixa passar esse tempo, você não tem mais como correr atrás. E o tempo é hoje. Se liga no conceito, bora pra cima!